Calma aí molecão, só porque o FreeFar atualizou e tu não conseguiu baixar a atualização já tá chorando É que nem os caras quando levam dois capas de deserto seguida assim Relaxa que seu pai tá aqui pra lhe ajudar agora a baixar rapaz, vai chorar Então galera, vou trazer aqui o tutorial pra resolver o seu problema É só você fazer igualzinho, eu vou fazer um outro método que sempre funciona E sempre que o FreeFar atualizar, você pode vir aqui nesse vídeo que os links vão estar atualizados pra versão nova Então é isso aí, você tem que fazer igualzinho, eu vou fazer senão você vai vacilar e não vai dar certo Você vai comentar besteirinhas aí, bora para o tutorial Então molecão, a parada é o seguinte, tu vai deixar nos comentários desse vídeo Vai ter aqui ó, link da página de download, tu vai apertar nesse link, tá ligado molecão? Tu vai apertar aqui ó, só uma vez no Chrome Vai abrir essa pasta aqui ó, com esses dois arquivos Tu vai baixar esse FreeFar e APK aqui ó Aí tu vai dizer, sim, esse outro arquivo de baixo, é se não funcionar o primeiro método, tá ligado? Vamos baixar só o APK primeiro ó Apertou aqui FreeFar e o 51 de sua, aperta nesse nominho verde, no Unisul ó Dá um ok aqui, esse tipo de arquivo pode não ficar, vai não ficar nada Aqui é o APK original, tem cara que chega Dá ban, dá ban o que? Isso aqui é o APK do jogo doido Eu pego o jogo atualiza e tiro o APK do jogo Chegou aqui, você pode apertar em abrir Mas se não aparecer pra você, você pode ir lá no gerenciador de arquivos do seu celular Armazenamento principal, você vem aqui na pasta download, aqui ó FreeFar e 1.51 de sua, tu vai apertar Atualização, tu vai o que? Instalar aqui ó Simples App instalado, o que é que vai fazer agora, molecão? Abrir, velho Garena Tá de boa Aí, Piveto, a parada tá baixando ali ó Menos de um minuto, na minha internet Mas na sua pode demorar um pouco mais ou ser um pouco mais rápido Mas pra você ver que é rápido Aí você vai e me diz Ah, aí apareceu um nome branco, mas não carregou não Veja se o seu celular tem memória interna o suficiente, tá ligado, molecão? Você tem que ver se tem memória É isso E mesmo assim, se o seu não funcionar Ó o cardzinho que vai aparecer aqui ó Tá vendo esse card? Você aperta aí e tem outro método Que não precisa esperar isso aqui Pega de certeza Se não pegar é porque você tá fazendo alguma coisa errada, tá ligado, molecão? Então é isso aí Pronto, ficou preto e agora? Agora já vai funcionar já, ó Ficou mais simples do mundo Pronto, tem alguma coisa errada Então daí é só você logar e jogar e tirar a onda E o vídeo foi esse, tamo junto e é nóis Já vamos lá Já vamos lá Pronto, tem alguma coisa errada Tchau, tchau Tchau, tchau